Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais exploração. Estamos aqui em mais uma casa abandonada. E essa casa aqui, pessoal, não chegaram nem morar nessa casa aqui, né, Thaís? Não. Porque aconteceu uma tragédia e os donos da casa não quiseram nem morar aqui nessa casa. O que foi nos passado é que aqui nessa casa, na época que eles estavam construindo, o pedreiro estava construindo a casa, já estava na fase de acabamento, né, Thaís? Sim. Ele descobriu que o servente, o ajudante dele, tinha roubado o maquinário dele. E eles estavam trabalhando aqui na casa. O pedreiro foi tirar a satisfação com o ajudante dele, o servente. Aí parece que eles começaram a brigar e o pedreiro acabou matando o servente dentro da casa. Diz que não foi a intenção, não foi matar, né, Thiago? Não foi pra matar, eles estavam brigando e acabou acontecendo. No meio da discussão. No meio da discussão, eu estava nervoso. Porque esse ajudante acabou roubando algum maquinário dele. Não sei que maquinário possa ser também. E os donos da casa, a mulher do dono da casa, quando aconteceu isso, ela falou que não ia querer mais morar na casa. Por causa disso aí, ela disse que não queria mais morar. E a casa parou. Parou a obra, parou tudo, ficou abandonada. Então, eu e a Thaís vêm aqui hoje pra fazer a exploração. Não sei se a casa é assombrada, né, Thaís? Não. Mas a gente vai fazer a exploração, fazer o reconhecimento da casa aqui. E peço pra você deixar muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Thiago, olhando assim, aqui de fora, parece ser uma casa bem grande, né? A gente chegou até a dar uma olhadinha aqui, ó. Olha essa área, pessoal. Daqui pra lá a gente não passou ainda. Vamos dar uma olhada. É, a gente não entrou lá ainda, pessoal, não sabemos se tá aberto. Aqui, ó. Olha o futuro. Ih, aqui tem uma calçadinha toda em volta, ó. Caixa d'água lá atrás. Sim. Parece que ia ser uma casinha bem legal. Parece que eles iam construir coisas de lazer, né, Thiago? Depois ia construir piscina, né? É, piscina, essas coisas, sim. Entrou a porta. Vai tomar em bunda ali, cara. Cuidado. Trancada? É, piscina. Ele chama de abelha. Aonde? Eu acho que tá aberto. Ele é marimbão. Oi? Papai, se eles me picaram, isso aqui acabou o dia. Ixi, vê se tá aberto, daí a gente já entra, senão a gente já vai embora. Tá aberto, não tá? Tá aberto, é isso? Então, vai, entra. Vê se não tem marimbão daí dentro. Você é essa? Pessoal, tem bastante marimbão, eu acho que não tá pegando na filmagem. Licença. Não, não sei. Entra aí, entra aí, entra aí. Ó, o marimbão tá aí de cima. Pessoal, eu tenho alergia, se levar a casa de marimbão, abelha, cara, isso aqui faz um... Nossa senhora, tá um regaço também. Ó, aí tinha azulejo aí e azulejo aqui. Eu acho que era lavanderia e cozinha junto. Será? E eles nem terminaram de pintar, rebocar, nada, pessoal. Ó. Parece que você já caiu, Tênis. Aham. Caiu, Tênis. Caiu, Tênis. Sacar, achei? Vamos lá. Que susto. Fechar. Tem abelha ali também. Achei também? Caralho, velho. Vem aqui. Tia, tem até ninho de passarinho, ó. Nossa, então faz um tempinho já, então. Caramba, cara, isso aqui eu faço até que seja não. Não tô muito louco, hein, cara. Tia, que essa casa é enorme, cara. A casa é enorme, né? Mas, pelo jeito, isso aqui não tá ativado, não. Não, é o cortado dos fios. O que que é aqui? Uma sala? Uma sala? Uma copa. Ou aqui era cozinha. É onde eles comiam? É, uma sala de estar. Mas, ó. Aqui sai com a porta? Qual que também vem a porta? Porta de banheiro. Ah? Porta de banheiro, quando a porta menor é assim, é porta de banheiro. Ixi. Fala aí, cara, banheiro. Deixa eu dar uma olhada, hein. Quer ir ver? Vai dar uma bucha lá ou alguma coisa. Grande banheiro, hein? Grande. Dá até... Nossa senhora. Pai, eu acho que isso é abelha, cara. Nem sei se... Sai daqui. Isso é caixa de abelha, você viu? Vê se tem abelha aí. Fecha a porta. Cara, aquele é caixa de abelha. Aqui eu acho que era a sala, ó. Porque daí tem a porta pra fora. Nossa, aí tá cheio de abelha. Vai, conta aí essa casa. Tá. Nossa, que estranho, ó. Olha aqui. Um canto. Nossa, ficou estranho aqui, né? Nossa, passou uma limbo na minha orelha aqui, ó. Olha aqui, o vidro aqui, eu posso ir nisso, velho. Caiu o vidro aqui, ó. Assustador. Não sei se é porque... Cadê a história do acontecimento aqui, né? Alguma coisa passou aqui. Aham. Caiu, larga a ticha ali em cima, ela, ó. Ai, três quartos. Esse que é o melhor, nem quis mais buraquinho, tia. Não, na verdade, ela não chegou a morar. Ela falou que não ia morar aqui. Aí o marido dela pegou e decidiu parar a obra. Pô, já que não vai morar, vou. Vou parar a obra. Pelo outro quarto. Isso aqui é quartinho melhor. É, talvez com os filhos, né? Olha lá, olha lá em volta da casa. Então, tem que tomar cuidado que ela não dá vida lá, porque se picar, galera, que lá picar, vai só chegar lá. Vamos dar uma volta em volta, mas mais longe. É, que nem aqui, pessoal, até é esse aqui, ó. Tá, acho que não chegar nem a morar mesmo, porque, ó, não tem nem tomada, né, Tênis? Ó, então ali onde a gente entrou, é uma cozinha com lavanderia grande. Aqui, pelo jeito, é uma sala de estar. Lá o banheiro. Aqui onde a gente tá, eu acho que era a sala de TV, porque tem uma porta aqui. E três quartos. Três quartos. Acho que era isso. É, porque aqui eu acho que eles não iam chegar a morar, eles iam ser tipo assim, uma casa de lazer, né? É, fim, final de semana, né? Os amigos. Tem que passar a minha rada ali, porque tem um fio de abelha, tá? É, marimônio, né? Olha os fios aqui, cortados, ó. Ó, tem uns negócios aqui, ó. Ó, tá vendo? Tiago. Da onde que é esse barulho de abelha? Eu acho que é aqui em cima. Nossa, é ali mesmo. Tá pra ver daí? Tá? Olha lá elas voando ali, ó. Nossa, eles estão nesse negocinho amarelo aqui, ó. Acho que na câmera não pega. Nossa, tem um monte, um monte. Nossa, Tiago, é bom sair até de perto aí. Meu Deus, cara. Ó, tem um transformador aqui, ó. Tá vendo? Tem abelha ali, ó. Um transformador. Isso. Será que dentro deve ter um pavo de mel? Vamos sair por cima, Tiago. Você vai ser picado. Tem um pano aqui, ó. Eu vou empurrar só o portão. É, e se tiver um monte aí? Vai, corte. Corre. Esquece de tudo. Tem nada. Tem nada. Tiago, ó, caiu tudo forro, ó. Caiu tudo, hein? Tudo dinheiro jogado fora, né, Tiago? Porque, olha, tanto... Por que você não pegou e não vendeu aqui, então, né? É porque eu acho que as terras eles usam, né? É, pode ser. Quem passou pra gente foi um parente do dono, né, Tiago? Foi um parente do dono, aí ele passou pra gente, a gente veio aqui pra poder fazer a exploração. Ele falou, ó, vai lá conhecer lá a casa lá. Ele falou, não sei se ela é assombrada, mas aconteceu isso lá na casa. Aí ele falou, eu já fui lá, o clima é estranho. Então a gente veio. Mas o que dá mais coisa aí, cara, essas abelhas, porque você deu medo, rapaz. Olha aqui, ó, acabou tudo, gente, ó, tá caindo tudo, ó. Olha, tem um passarinho lá na pontinha. É, o lugar é sinistro, né, Tiago? Longe de tudo, pessoal. Olha, aqui é longe de tudo. Tudo, tudo, tudo. Partiu embora? Vamos lá. Galera, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito like. Se você também tiver alguma lenda, algum local aqui no Paraná, vai lá no meu Instagram. O link tá aí na descrição do meu Instagram, no Instagram da Thaís. Manda lá pra gente a história que você sabe, a localização, o local onde fica pra gente estar indo no local, fazendo exploração. Voltando à noite pra poder investigar, né, Thaís? Isso aí. A gente tá recebendo bastante localização. E é isso aí, galera. Peço pra você se inscrever no canal se for inscrito. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí